Gente, a faculdade inteira, o último ano em especial ali, você estudando, se preparando, escrevendo e corrige, volta e corrige, volta e corrige, pra hora que você vai apresentar o TCC. Aí você passou meses escrevendo o TCC e você não dedica nenhum dia pra treinar a sua apresentação oral do TCC. Aí já começa um erro, né? Então eu já poderia falar que é um erro a mais que eu não tinha planejado, eu já falei aqui pra você. Não treinar definitivamente é um erro. Mas beleza, aí você vai lá apresentar o TCC e você entra seco, direto, sem fazer nenhuma introdução. Tem algumas pesquisas, algumas não, várias pesquisas da psicologia que falam sobre persuasão, e aí é onde eu entro em neuro-oratória, e mais do que isso, sobre pré-persuasão. É antes de você querer persuadir, você já utiliza de algumas coisas pra pré-suar, pré-suar, é isso daí, tá bom? O público, é o poder, minha gente. E como é que você faz isso? É na introdução da sua apresentação. Então, quando você vai apresentar um TCC, a introdução do seu TCC não é a introdução da sua apresentação. Vou repetir. Quando você vai apresentar o seu TCC, a introdução do seu TCC não é a introdução da sua apresentação. Você precisa fazer algumas coisas antes pra você gerar toda essa conexão, pra você ganhar o público antes de você começar a apresentar o seu trabalho. Se você fizer isso, a chance da sua apresentação do seu TCC ter uma nota muito maior é gigantesca. Então, um erro é você entrar seco na apresentação do seu TCC, direto com a introdução. Não, você precisa fazer a introdução da apresentação. Se você quiser que eu fale mais sobre isso também, deixa aqui o seu comentário, quero mais. Ah, uma dica pra você já se desenvolver. Tem um livro digital que eu escrevi, que eu considero, gente, não só eu, mas o feedback que eu recebo das pessoas é que ele é o guia definitivo pra você falar em público. Desde se você tem muito medo, se borra nas calças, igual eu me borrava literalmente, isso não é um exemplo, fica quietíssimo. Isso acontecia de verdade, mas vamos pular essa fase, né? Essa parte, mesmo que você se borre de medo, até você querer se apresentar com eloquência, confiança, arrasando, esse e-book vai te ajudar.